Você decide! Ele foi preso por engano e acabou obrigado a entrar numa jogada perigosa. Tu vai pegar esse cheque e entrega publicado? Não vou entregar não. Mas com o cheque na mão, ele descobriu que a casa de menores onde foi criado está em dificuldade. Eu tô precisando de dinheiro. Se não, as crianças que eu crio vão voltar de novo pra rua. E agora? Você não se faça desengraçadinho. Dê a minha grana! O que ele deve fazer? Entregar o cheque ao bandido? Procurar a polícia? Ou dar esse dinheiro pra casa de menores carentes? Você escolhe o final. Nesta quinta, você decide! Quem tem Globo, tem tudo!